Música Chegou o momento da gente saber a previsão do tempo para essa quinta-feira. Amanda Santos está por aqui. Bom dia, Amanda. Conta pra gente que o pessoal está se preparando para sair de casa. Quer saber se vai esquentar muito mesmo ou se tem que carregar casaco, tem que carregar guarda-chuva dessa vez, hein? Como é que vai ser a nossa quinta-feira? Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Conto sim, aliás, o pessoal quer saber também se vai ficar com ou sem casaco nessa fila que está aí na cidade, né? É verdade. Olha, o frio de fato deu uma trégua. A sensação está bem mais gostosa, tanto durante o dia como a noite. E o destaque de hoje no tempo é exatamente esse, o aumento nas temperaturas. Mas tem novo sistema dominando o sul do país também. A dona frente fria vem avançando pelo Rio Grande do Sul. Nessas imagens de satélite a gente percebe bem que ela está aqui, só que como ela ainda está a caminho, a instabilidade por aqui inicia mais para o fim do dia e em algumas regiões apenas. Por isso que hoje as regiões litorâneas, elas amanhecem com muitas nuvens por conta da umidade que vem do mar. Mas ainda pela manhã, essas nuvens diminuem e tem predomínio de sol para todas as cidades. É o sol e calor hoje então para todo mundo. À noite é que essa frente fria se aproxima e as primeiras regiões a serem afetadas são a serra e também o sul do estado, onde o tempo fica nublado e pode ocorrer chuva isolada. E as temperaturas vão estar totalmente diferentes dos últimos dias. Gente, os termômetros vão passar dos 30 graus em algumas regiões. É mole? Você que estava reclamando do frio, meu amigo e minha amiga, é hoje o dia de você voltar a usar roupa bem leve. Dá uma olhada. 32 graus é a máxima prevista para o sul do estado. 26 aí na serra, já mais quentinho também, né? E 30 graus em várias regiões. Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste do estado, 28 na nossa grande Florianópolis.